Olha aí, isso, olha aí, outro lado, esse lado, o lado ruim ficou até melhor, isso, não, daí se ele não vai, o segredo é esperar ele ir, nós não podemos querer que ele vá na marra, ele tem que ir, isso, põe a perna, ele foi, você já pode tirar, isso, ele foi, você já pode tirar, isso, agora tire, vai na outra, espera, espera, isso, pode tirar, isso, então por que que eu peço isso? Vou mostrar aqui para vocês, aqui, olha. Continua, continua. Eu vou fazer o contrário, deixa eu subir nele, olha, ele já vai vir. O que que eu li? O que que eu li? A gente não quer ir, eu vou pôr assim, põe a mão. Fica no meio do que eu quero fazer. Meu pé fica para fora, fica bem igual. Eu solto o dedo aqui, solto o dedo aqui, também, para que você saiba que eu não viva ainda. Ele é bem mais fácil que o outro. Eu não posso, eu tenho que ter controle, como bater esporte e acertar. Tô, tchau, 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 tchau. Quando eu li, não dá para fora, por lá. Obrigado. 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 Não decíssem entender o que tu�ię fazer. Estou forçando pelo seu de cima. A garota de seco para ele também. E as que ele aprenda, tem que sair com a frente, não cada um. E as que a mulher acha que a espóra não vai vir aqui, tem que ser quente. Obrigado. 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 Obrigado.